Chegando o vereador Luiz Marinho para a gente poder iniciar a nossa reunião da Comissão de Direitos Humanos. Seja muito bem-vindo, com a cabeça raspada, meu irmão. Passar aqui para a presidência do meu irmão, Luiz Marinho, que aqui não tem doaíra não. Aqui nesse plenário não tem doaíra não. Aliás, até tem, mas não faz parte desse vereador. Agradecer as palavras do vereador Marcelão, a quem eu tenho o orgulho de trabalhar nessa legislatura, ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A sua dedicação com a comunidade, não só da grande Jardim da Penha, mas sim de todas as comunidades do município de Vitória. Ele honra, com toda a sua envergatura, não honra só o tamanho. O tamanho que ele tem, literalmente, é o tamanho do coração que Vossa Excelência tem, tem demonstrado nas causas nobres, pessoas menos favorecidas da cidade de Vitória. Obrigado, vereador. Convido o mesmo na oportunidade para ler o termo de comparecimento e a ata da última reunião ordinária da comissão. Agradecer aqui a presença com as pessoas, em especial presidente da Associação dos Moradores de Jardim da Penha, ANJAP, que sempre faz presente nos movimentos lá de Jardim da Penha. Termo de comparecimento, às 19 horas, desculpa, às 19 dias do mês de abril do ano de 2016, no Plenário Maria Ortiz, estuado na Câmara Municipal de Vitória, às 14 horas, compareceu o senhor vereador Asmarim, presidente da comissão, realizou a segunda reunião ordinária, Direitos Humanos da Cidadania, agendada e comunicando brevemente aos membros da comissão que foi aguardada o prazo regimental, fim do prazo, diante, a falda do coro regimental para início da reunião, o senhor vereador Osmarim determinou, por fim, a lembradura do presente, data do comparecimento após o lido, por este assinado, conforme o artigo 96, da Revolução 19 de 2014, pelo serviço de apoio às comissões permanentes. Lida a ata, senhor presidente. Ah, não, tem a ata aqui, desculpa. Ata da primeira reunião ordinária da quarta sessão legislativa da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania da décima sétima legislatura. Aos 15 dias do mês de março de 2016, em 14 horas, em plenário Mario Artina, a Câmara do Suporte de Vitória, realizou-se a primeira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania, décima sétima legislatura, presidência do exercício do senhor Vandos Marinho. Presidente, presidente Vandos Marinho, e o senhor vice-presidente Marques da Mata, sendo feito leitura da ata do vice-presidente vereador Marques da Mata, aprovada sem restrições, ordem do dia. Leitura dos processos que tiveram seus pareceres aparecidos e votados pelos membros da comissão. Processo 59-62-2015, lei orgânica 1-2015, a pensada processo 98-55-2015, requerimento 115-2015, relator, vereador Marques da Mata, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, para as conclusões, relato, processo 8-674-2013, projeto de lei 393-2013, apensado ao processo 10-923-2014, requerimento plenário 917-2014, relato, relator, vereador Marcelão, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, vista concedida ao vereador Marques da Mata. Processo 334-65-2015, projeto de lei 84-2015, relator, vereador Marcelão, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, da comissão pela, com o relator, processo 7-7-27-2015, projeto de lei 212-2015, relator, vereador Marcelão, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, pela conclusão, relator, processo 7-7-7-2015, projeto de lei 215-2015, relator, vereador Marques da Mata, processo do relator, pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, pela conclusão, relator, processo 8-8-5-28-2015, projeto de lei, relator, vereador Marques da Mata, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, inclusive, relator, processo 10-216-2015, projeto de lei 290-2015, relator, vereador Marques da Mata, aparecendo o relator pela aprovação da matéria. Aparecido a comissão, pelas conclusões, relator, nada mais devem me tratar, o senhor Vâncio Marim, o Anderson Marim, declarou encerrado, reunião convocando os senhores vereadores, para a péssima, no dia 19 de abril, 2016, às 14 horas, no apelado, na casa do leito, qual, com o serviço de apoio, a comissão, lavou o presenteado, depois, leito aprovado, pelo senhor, presidente Vâncio Marim, e os demais vereadores, membros da comissão, o senhor, vereador Marques da Mata, e o senhor, vereador Marcelão, vereador, presidente, presidente da comissão, vereador, presidente da comissão, direitos humanos, e, cidadania, serviço de apoio às comissões. Lida, a ata, senhor presidente. A presidência agradece ao vereador Marcelão, o mesmo, se vossa excelência, tem alguma alteração, a realizar a ata? Também, excelência, está tudo correto. Então, a ata, lida, uma aprovada. Ordem do dia, pauta dos processos, que terão seus pareceres, apreciados e votados, pelos membros da comissão. Processo do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a criação e alteração da lei 6080-2013, que institui o código de posturas e atividades urbanas do município de Vitória. Processo apensado ao requerimento plenário 917 do autor Vinícius Simões, relator, vereador Marcelão, parecido relator pela aprovação da matéria. O vereador quer comentar sobre essa matéria? Não, vereador. Então, vou acompanhar o nobre relator. Ok, vereador. Vou estar no plenário. Sistema. Só tem um agora? O nome é o meu, eu estou tudo no sistema, ele não é uma fé. 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 Matéria aprovada. Projeto número 2, processo 11365, autor, vereador Rogerinho Pinheiro, que dispõe sobre atendimento aos alunos deficientes, surdos, mudos e visuais, nos cursinhos preparatórios para pré-vestibular no município de Vitória. relator, vereador Marcelão, parecer do relator pela aprovação da matéria, entendendo que tem uma emenda modificativa ao projeto de lei 451, modificando artigos 1 e 2. Alguma parecer? Vossa Excelência. Não. Vou acompanhar a Vossa Excelência pelo voto sim. Matéria aprovada. Processo número 5960, de 2015, autor, vereador Vinícius Simões, obrigatoriedade de fornecimento de cadeiras de rodas para o uso dos visitantes com deficiência e ou mobilidade reduzida e idosos. O processo está pensado ao requerimento plenário 137, de 2015, do autor, vereador Max da Mata, relator, vereador Marcelão, parecer do relator pela aprovação da matéria. Algum? Quer falar sobre ele? Não, relator. Então, vou acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Registrar a presença aqui do nosso amigo, sempre presente nessa casa, Sr. Pafunso. Seja muito bem-vindo a essa casa, Sr. Pafunso. Décimo sexto vereador. Matéria aprovada. Processo número 8027, de 2015, projeto de lei 221, de 2015, autor, vereador Marcelão, que dispõe sobre a doação de cesta básica para pescadores, marisqueiros, desfiadeiros e residentes no município de Vitória. Relator, vereador Max da Mata, pela aprovação da matéria. E convive, Excelência, essa é a matéria que os marisqueiros da sua região tiveram até o nosso gabinete e pediram para apresentar esse projeto. E eu que sou o vereador aqui, muito com a V. Exª, mora naquela região que pode ter melhorias, esse projeto sendo aprovado pelo prefeito, vai ser muito bom para aquela comunidade que, V. Exª, tem o maior carinho e respeito por lá. Então, vou votar aqui pela aprovação da matéria. Agradecer ao vereador, ele, como tinha dito no início do trabalho, que, V. Exª, não é só um vereador da região da grande Jardim da Penha, mas ele tem desenvolvido vários trabalhos em todo o município de Vitória, especificamente nas comunidades carentes. Isso é fruto, V. Exª, de um trabalho de base dos princípios familiares que V. Exª tem, que traz para essa Casa de Leis, atendendo os menos favorecidos. Obrigado, V. Exª. Vou acompanhar a V. Exª, que me orgulha muito estar acompanhando a V. Exª nessa matéria, pelo voto sim. Matéria aprovada com louvor. Processo 8.349.2015, Projeto de Lei nº 241.2015, vereador Neuzinho de Oliveira, que altera o parágrafo único do artigo 7 da Lei nº 7.362.2008, para reservar percentual das concessões, permissões ou autorizações de exploração do serviço de táxi para veículos adaptados para transporte de pessoas com deficiência. Relator, vereador Marcelão, parecido relator pela aprovação da matéria. Vou acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Matéria aprovada. Processo nº 9529, de 2015, Projeto de Lei nº 272, de 2015, autor, vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água nos imóveis onde residem pessoas portadoras de necessidades especiais ou acamados e de outras providências. Relator, vereador Neuzinho de Oliveira, parecido relator pela aprovação da matéria. Como voto, vereador Marcelão. Voto no relator. Eu acompanho também o relator pelo voto sim. Matéria aprovada. Processo nº 9840, de 2015, Projeto de Lei nº 279, de 2015, autor, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a penalidade a toda e qualquer forma de abandono e que atende contra a dignidade de bem-estar do idoso na forma da presença de lei em consonância com o disposto dos artigos 1, inciso 3, 2006, da linha 8, 229, 23, da Constituição Federal do Brasil, de 88, de 98, inciso 1, da Lei Orgânica e das Outras Providências. Relator, vereador Marcelão, parecido relator pela aprovação da matéria. Eu vou acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Matéria aprovada. Processo nº 10704, de 2015, Projeto de Lei nº 305, de 2015, vereador Max da Mata, crie no âmbito municipal de Vitória obrigatoriedade de acessibilidade aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva em concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. Relator, vereador Marcelão, parecido relator pela aprovação da matéria. Vou acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Matéria aprovada. Processo nº 11, 086, de 2015, Projeto de Lei nº 315, de 2015, Autor, vereador Luizinho Coutinho, que dispõe sobre divulgação no site oficial da Prefeitura de Vitória e de leis que vessem sobre direitos do cidadão. Relator, vereador Marcelão, parecido relator pela aprovação da matéria. Vou acompanhar o nobre relator pelo voto sim. Processo nº 13, Matéria aprovada. Processo nº 13, 152, de 2015, vereador Rogerio Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação da frase desrespeitar, negligenciar ou prejudicar o idoso é crime nos ônibus, repartições públicas municipais, postos de saúde, hospitais e bancos. Relator, vereador Max da Mata, parecido relator pela aprovação da matéria. Excelência, eu não sei se isso, se já tem essa lei ou não. Vossa Excelência quer pedir vista ao processo? Eu acho que... para dar uma olhada se resumiramente tem ou Vossa Excelência puder contribuir. Eu acho que o vereador... foi o vereador Max que fez a aprovação da matéria aqui. O vereador se coloca muito dentro do regimento. Eu acho que vou votar com o vereador então. Então, matéria... Vou acompanhar o nobre relator, o vereador Max da Mata. Matéria em votação. Matéria aprovada. Senhor vereador, só para me fazer uma saudação, a dona Terezinha, sempre presente aqui nessa casa, servidora da prefeitura, por muitos anos, servidora a essa casa. seja muito bem-vinda. Representando os negros, junto com a senhora Fabiana também, que foi a garota do sombra de Vitória, seja muito bem-vindo a essa casa também. Processo 1086-2016, projeto de lei 37-2016, vereador Devani Ferreira, que dispõe sobre o destino de alimento que perdem o valor comercial, mas ainda são próprios para o consumo. Relator, vereador Marcelão, parecendo o relator, pela aprovação da matéria. Vou acompanhar o nobre relator, vereador Marcelão, pelo voto sim. Encerrando os nossos projetos, da comissão ordinária da quarta sessão legislativa da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, da 17ª legislatura de 2000, no caso, 17ª legislatura de 2016, sendo que foram apreciados, nessa tarde, nessa comissão, com a presença desse vereador que vos fala, e do vereador Marcelão, 11 projetos da cidade de Vitória, de interesse coletivo, onde essa comissão divulga e tem assentos do Conselho de Idoso, onde discutimos a acessibilidade. E esses 11 projetos, vereador Marcelão, me orgulha muito de saber que até V. Exª também tem trabalhado muito nessa área da acessibilidade. V. Exª, quando estava na gestão do ex-prefeito João Cozzi, eu lembro que eu participei de uma inauguração, eu era novo ainda, V. Exª, eu era novo ainda, não tinha alguns cabelos brancos, e inaugurando, além do Jardim da Penha, as atividades da terceira idade, e assim, quando eu vi ali naquela comunidade, V. Exª não só trabalhou nisso, e eu acredito, eu não participei, que não fazia parte da comissão de frente, da direção, nem de uma secretaria, nem de sub, nem gerente, mas V. Exª sempre esteve à frente dessa sistemática. Então, assim, acho que isso, infelizmente, vem se perdendo com a saída do ex-prefeito e algumas políticas voltadas para a terceira idade, algumas políticas voltadas para os menos favorecidos, eles foram perdendo um pouco de visão, de um entendimento mais social, às vezes, não é culpa, também nem sempre, vereador Marcelão, às vezes do prefeito, às vezes falta mesmo uma boa equipe, você posicionar um jogador como futebol no local certo, às vezes a gente bota um zagueiro para ser atacante, a gente bota, às vezes, um goleiro para ser atacante e, às vezes, a gente acaba, vereador, montando a equipe de forma errada e, às vezes, as pessoas não têm habilidade, não têm uma capacidade de gerenciar e de estar à frente com a secretaria e é o que estamos vendo na secretaria de assistência social hoje, no município de Vitória. As políticas públicas voltadas, as políticas públicas voltadas para os direitos humanos estão sendo esquecidas e, estamos, é um retrocesso, algumas coisas do ponto de vista pontuais se avançou, mas aquilo que podia avançar em quatro anos não foi avançado. e, a gente torce que esse governo, ele finaliza seu mandato de 2016, sua gestão, cumprindo naquilo que eu mais prego e sempre preguei no meu mandato, que a cidade, quando olhar para um lado, ela possa se enxergar do outro lado. Eu quero dizer assim, que a cidade, se uma lâmpada que existe na Praia do Canto, que essa lâmpada possa existir em São Pedro, se uma praça que existe em Camburi, que essa praça possa chegar em São Pedro. Uma praça que eu nada contra os animais, mas entre uma praça que precisa acontecer em São Pedro, eu prefiro que não seja dos animais, uma praça que realmente precisa, principalmente do campo lá em redenção que precisa ser feito, vereador. Então, quero finalizar aqui, dizer que é importante, e às vezes a gente sente muita falta de algumas políticas de gestão. Eu vou concordar com a Vossa Excelência e fazer aqui uma saudação ao vereador Davi, que acabou de chegar, acabou de chegar nessa casa bem alegre, deu logo uma cimbadinha ali com a Fabiana, é, gostei de ver, vereador, você dando os primeiros passinhos ali com a Fabiana, foi um tropeço, foi um tropeço, tá certo, vereador, mas se não foi, você pode pegar uns passinhos com a Fabiana que ela está à disposição aí do samba. Mas, vereador, antes Marinho, quero parabenizar a sua fala, quando na Associação dos Moradores, lá atrás do governo do João Cose, Associação dos Moradores de Jardim da PENJAP, na presença aqui do nosso presidente, comandor-geral, Fabrício, que está até aqui presente hoje, lutou por aquele espaço lá de terceira idade. E o prefeito chegou à vitória dele dizendo que ia fazer uma mudança, né, e até agora, por exemplo, essa mudança, eu acho que está no caminhão, ou deve estar lá para o lado de Colatina, ou deve estar para o lado lá de Campos. que eu acho que não chegou aqui no nosso município ainda. Esse caminhão deve ter quebrado o motor, furou os pneus, porque os três equipamentos públicos de centro de terceiridade continuam os mesmos. Em Jardim Gamburi, Jardim da... Aliás, quatro, que já tinham, continuam tendo os quatro. Jardim Gamburi, Maria Ortiz, Jardim da Penha e centro. Inclusive, estão tendo várias dificuldades nesses centros de terceira idade, né. e já fazendo a saudação ao vereador Davi, que é um lutador também dessas causas, o vereador Davi, por exemplo, luta para que possa ser criado o terceiro conselho, né. Ele está dizendo ali que hoje é o dia que o prefeito vetou, o prefeito, o vereador Davi, o prefeito não conversou com o vereador, não quis saber, não ouviu o prejado do vereador e contou vitória para o leio. Isso não é questão do vereador Davi, não, isso é questão de lei. É a lei nacional que diz que pode ter o terceiro conselho. O prefeito votou e hoje, é hoje, vereador Davi, que vai ser votado, vereador Davi, vereador, se pudesse me dar atenção, gostaria muito. É hoje que vai ser votado, o prefeito vetou o projeto Vossa Excelência e hoje vem para a plenária para ser derrubado o veto do prefeito, é isso? Vereador, eu que até queria criar também essa lei, não tive oportunidade, deixei o vereador. Não, não, Vossa Excelência tem oportunidade porque o projeto que o Vossa Excelência entrou é muito mais detalhado que o meu. ele entra com relações prerrogativas do conselheiro tutelar, uma releitura muito válida daquilo que a gente tem vigente. A minha atuação é tão somente para ampliação do número de conselhos tutelares na cidade de Vitória. O Vossa Excelência pode fazer fazer as emendas nesse projeto depois. Não, depois a gente vai mexer. Mas eu queria aproveitar e dirigir minha fala ao presidente desta comissão, ficou, graças a Deus a gente teve oportunidade, a gente tem oportunidade de não ter mais Marcos da Maestra à frente de uma Secretaria de Direitos Humanos, um secretário que tem a capacidade ou melhor, a incapacidade de manifestar esse ato assinando um requerimento, assinando uma declaração que o conselho é contrário à criação do terceiro conselho tutelar, alegando o mau funcionamento dos outros dois conselhos tutelares. Uma coisa que não está funcionando bem não pode ser causa para não termos uma terceira. Temos que brigar para que as três funcionem bem. Graças a Deus ele é passado. e hoje, amanhã, toma posse a Nara Borro à frente da Secretaria. Mas eu queria numa ação desta Comissão de Direitos Humanos que fosse verificado a questão não só da ideologia de gênero, mas sim as consequências de uma aplicação em diversas ações da educação, como por exemplo a não realização do vereador Anderson Marinho em alguns colégios da rede municipal de Dia das Mães. não sei se no colégio onde seu filho estuda teve alguma ação, alguma forma de celebração no Dia das Mães, mas alguns colégios não tiveram isso. Sobre a alegação de que algumas crianças não têm mãe. Ora, muito melhor a criança saber respeitar o diferente, saber respeitar o que tem, entender que o que não tem às vezes é suprido na figura de uma tia, de uma avó, de uma irmã mais velha que faz e exerce no dia a dia o papel da mãe do que não permitir um espaço de valorização da figura materna. Então, assim, é a deixa, é a motivação que eu quero fazer. Tive a oportunidade de conversar com a Secretaria de Educação. Eles têm como isso como algo normal sobre essa alegação que o mais importante é comemorar o dia da família, dizendo que o dia das mães é excludente, só que a festa junina feita por diversos colégios é tão excludente quanto, porque tem diversos alunos cristãos que não gostam de festa junina, diversas pessoas que professam a fé evangélica e que não gostam e que são obrigadas ou que ficam alijadas na sala de aula, ficam ali no cantinho enquanto acontece o ensaio. Aí eu não consigo entender. A festa junina é muito mais excludente do que a dia das mães e se optou por uma festa junina, se opta por um dia da família e pela não realização, que aconteça o dia da família, que é fundamental. A festa do dia da família lá na Fundação Batista foi excelente, excelente, no último sábado, que possa ocorrer também na rede municipal de ensino. Vereador, eu vou, sem desculpar de vossa excelência, eu acho que as duas festas são importantes, da família e a festa junina também, que é uma festa tradicional no nosso país. Então, vou discordar de vossa excelência nesse sentido. Mas queria aqui fazer uma saudação também ao vereador José Azeito Maia, um dos vereadores mais presentes aqui nessa casa, decano nessa casa aqui, sempre presente aqui nessa casa, então, vou fazer uma saudação também ao vereador, e já passando a palavra para o presidente para que possamos encerrar a sessão. nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores, declaro encerrada a reunião, convocando-os para o próximo que ocorrerá no dia 21 de junho de 2016, às 14h, no plenário dessa casa de leis. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado.